O meu plano que não deu certo, ou melhor, o meu plano que ainda não deu certo. E aí, tudo bem? Aqui é o Rafael e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje eu quero te contar o plano que eu tinha, mas que não deu certo. Ou melhor, que ainda não deu certo, porque eu acredito que o que falta mesmo é eu continuar persistindo no processo até que eu alcance esse objetivo. Então vamos lá, que plano que é esse? O plano é bem simples. Quando eu tinha lá os meus 19 anos de idade, eu era ainda um garoto recém começando a faculdade, eu já estava estudando sobre educação financeira. Eu já tinha lido o livro Pai Rico, Pai Pobre, ou o livro Segredos da Mente Milionária. E aí, eu já tinha essa visão de querer ser um empreendedor, de querer ser um investidor. E eu coloquei uma meta para mim mesmo de que quando eu tivesse 30 anos de idade, eu teria acumulado 2 milhões de reais e teria feito investimentos em imóveis, em fundos de investimentos imobiliários, em ações, talvez em ouro, talvez em dólar. E eu teria uma renda passiva de pelo menos 10 mil reais por mês, através desse patrimônio que eu tinha e que estava sendo investido. E aí, quando eu tivesse esses 10 mil reais por mês de renda passiva, eu poderia me aposentar antecipadamente. E eu botei essa meta de fazer isso até os meus 30 anos de idade. Só que, nesse meio tempo, aconteceram várias coisas. Eu fiz uma faculdade que durou 7 anos e meio. Eu fui morar na Austrália e aprendi inglês. Eu fui morar também na Inglaterra, fazer um pedaço da faculdade que eu fiz lá na Inglaterra. Eu comecei um canal no YouTube, que é esse aqui que você está me vendo agora. Eu comecei um blog também. E eu fiz várias coisas diferentes durante esse período. Mas a verdade é que eu não consegui construir o patrimônio que eu gostaria de construir. Na verdade, quando eu tinha os meus 30 anos, eu não tinha nem 10 mil reais de patrimônio. Então, eu não fui bem sucedido nessa minha jornada de ficar milionário com os meus 30 anos de idade. E aí, o meu plano não deu tão certo assim. Então, eu fui atrás de construir uma empresa, por exemplo, uma empresa de educação. E eu esperava que ela me desse lucros de forma relativamente rápida. Um, dois, três anos. E lucros consistentes para que eu pudesse pegar parte desse lucro e fazer investimentos em imóveis. Mas a verdade é que eu não fui inteligente o suficiente nesse negócio de educação que eu estava criando. E o que aconteceu é que a minha receita nesse negócio não foi tão grande assim. Eu fiquei um bom tempo patinando para entender esse mercado, para saber como ganhar dinheiro com ele, para conseguir realmente monetizar esse meu conhecimento. E o que aconteceu foi que eu não consegui acumular esses 2 milhões de reais com os meus 30 anos de idade. E aí vem aqui a grande ideia que eu quero passar no vídeo. Que é a ideia de continuar persistindo. De que, se uma coisa não deu certo, você pode pegar o conhecimento que você aprendeu fazendo aquela coisa. E, cara, que bom que você foi lá fazer. Porque aí você tem experiência prática daquilo. E você poderia aplicar isso em algum outro mercado. Ou você poderia dizer, não, eu quero continuar persistindo nesse mercado aqui. Nessa empresa aqui que eu criei. E fazer ela dar certo. E aí vem a ideia de persistir e persistir. Ou se você tiver que mudar de área, está tudo certo. No meu caso, vamos lá. No meu caso, eu tenho essa grande área aqui, que são os investimentos em imóveis. E ensinar sobre esse assunto, e esse vídeo que você está vendo agora, ele faz parte dessa minha empresa de educação. Mas, tem outras áreas que eu gosto muito, e que é bem provável que eu dê, que eu entre nessas outras áreas. Uma delas, por exemplo, é a área de hipnose. Cedo ou tarde, eu vou começar a fazer palestras de hipnose. E dar, bom, e fazer treinamentos como um todo. Ensinando coisas da mente, como que a nossa mente funciona. E usando a hipnose para demonstrar isso. Só que, o meu grande plano, ele deve continuar. Que é, primeiro, fazer as minhas empresas darem receita. E conseguir acumular parte dessa receita. E ir fazendo esse acúmulo, e pegar parte desse dinheiro, e colocar isso em investimentos em imóveis. Colocar isso em investimentos que possam ir crescendo, e ir gerando juros compostos. E uma vez que esse acúmulo cresça, e a gente tiver 2 milhões, ou 1 milhão. Aí vai depender de cada pessoa, e quanto que ela quer ter de renda passiva. Mas, no meu caso, eu tenho uma meta lá de 2 milhões. E quando eu chegar nos 500 mil, eu vou comemorar. Quando eu chegar nos 100 mil, eu vou comemorar. Quando eu chegar no primeiro milhão, eu vou comemorar. E, o importante mesmo, é que esse capital, ele pode me dar, primeiro, uma segurança, e uma tranquilidade, por ter uma boa reserva de emergência. Esse aqui é o primeiro pilar, que é bem importante para mim. E depois, o que acontece mesmo, é que esses investimentos, sejam em ações, sejam em imóveis, sejam em fundos de investimentos em imóveis, eles podem já ir me dando uma renda passiva. Nem que seja de mil, dois mil reais, e aos poucos, o montante vai crescendo. E aí, quando eu tiver 2 milhões, eu vou ter atingido a minha meta. Claro que, não mais com os meus 30 anos de idade, mas, talvez, com os meus 35 anos de idade. Ou com os meus 40 anos de idade. Então, a grande meta ainda continua. Só que ela não foi atingida com os meus 30 anos. Talvez, com 31, 32, 33, ou 40. O importante mesmo é continuar persistindo na jornada. Legal? Mas é isso, então, pessoal. Eu não quero deixar esse vídeo muito maior. Eu sei que eu dei um monte de voltas aqui, falei um monte de coisa, mas, na medida do possível, eu quero passar um pouco da minha experiência, passar um pouco das minhas dores de não ter atingido um objetivo que eu tinha. E isso faz parte do processo. Você põe meta e você vai atrás para conseguir alcançar elas. Se você alcançar, excelente, parabéns. Você fez um bom trabalho. Se você não alcançar, faz parte. Nem todo mundo atinge os seus objetivos. E aí, você precisa levantar e ir de novo. De novo, levantar e ir de novo. Esse processo de persistência, ele é bem importante. Mas é isso, então. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!